O começo do arco do continente negro basicamente chocou todos os fãs quando foi revelado que as formigas quimeras eram uma ameaça de nível B. O que estava a nossa frente e vindo a caminho do novo mundo era definido em nível A e B superior. Isto parece absurdo, especialmente considerando o quão poderosas as formigas quimera estavam no seu auge, superando facilmente a maioria dos personagens com os quais estivemos seguindo toda a trama até este ponto. Elas estavam totalmente em um caminho de dominar o mundo e utilizar os seres humanos como forma de gado. Sem mencionar a tremenda dificuldade que o próprio Netero teve em lidar com o rei. As formigas foram classificadas como um rank B porque a humanidade tinha certeza de que sua arma nuclear era mais do que suficiente para terminar aquele trabalho. Porém se você considerar todo o potencial ilimitado do rei Meruen para se tornar cada vez mais poderoso, ele é basicamente uma calamidade de classificação muito maior do que o rank B. O cara não tinha limite de quão poderoso ele poderia ser. Infelizmente para os fãs eles reduziram esta ameaça antes que ela pudesse atingir o seu nível definitivo, o seu ápice. Porém descobrimos ameaças já catalogadas no nível B superior e mesmo no nível A. As 5 calamidades, quer saber o que elas fazem, seus poderes e os seus segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo daquela que é uma das minhas séries preferidas, Hunter e Hunter. Galera, essa série é sensacional. E temos aí um hiato indefinido pelo Togashi, como sempre. Porém, temos bastante coisas para discutir neste que é um dos melhores shonen já escritos em todas as décadas. Exatamente, se você ainda não leu, corre lá para ler. Foi inserido as 5 calamidades e Togashi sendo Togashi, ele adora colocar ranks. Quem acompanhou aí Yu Yu Hakusho sabe o quanto isso é muito interessante, né? Começando com os ranks desde o D até mesmo o rank S, exatamente. Temos então as calamidades que ultrapassam esse rank chegando ao rank A. Então eu vou decifrar aqui os poderes e o que elas podem fazer e como isso realmente é um risco para toda a humanidade. Sem mais delongas, bora lá falar sobre as 5 ameaças da humanidade apresentadas em Hunter e Hunter. Nas profundezas do porão subterrâneo e abaixo da sede da agência internacional, vários cadáveres humanos e totalmente desfigurados, chegando ao ponto de serem macabros, foram afetados pelas 5 calamidades. Esses corpos desfigurados são exibidos em tubos de vidros gigantes. Steiner, o recém-designado secretário adjunto da agência internacional, acaba recebendo um pequeno tour dentro desta sala. Além disso, ele recebe uma cópia da viagem ao novo mundo, que elabora as várias informações vitais sobre o desconhecido continente negro. As 5 calamidades ou 5 ameaças são as primeiras coisas em que as expedições anteriores ao continente negro acabaram entrando em contato. Provavelmente são exemplos bastante notáveis de toda a biologia que existe no continente escuro. O fato de cada uma destas coisas aniquilarem totalmente as expedições cheias de caçadores experientes e poderosos, mostra que o continente negro está em uma escala de poder muito perigoso e acima do que os caçadores conhecem. Toda vez que a humanidade tentou ir para o continente negro nos últimos 200 anos, eles descobriram 5 ameaças. Em cada viagem, uma ameaça nova de extinção à humanidade aparecia. Como uma forma de lição que a humanidade não era nada além de um pequeno grão de areia naquele mundo. As calamidades são apenas um pequeno fragmento do que esperar no continente negro. Qualquer coisa lá certamente é uma ameaça direta a todos os humanos. E muitos se perguntam do que as 5 calamidades são capazes e por que são tão perigosas. Brion, Ai, Helbel, Pap e a doença de Zobai. Segundo o Jing, eles são mais perigosos do que as próprias formigas quimera. Não há nenhuma maneira catalogada de lidar com estas ameaças. Mas com pequenos fragmentos e analisando as vítimas possíveis destas calamidades, vamos tentar decifrar o real poder e a ameaça de cada uma delas. Começando com o Brion, que parece uma enorme esfera no topo de um corpo humano. Ela fica localizada onde deveria estar a cabeça desta pessoa. Quando os Estados Unidos da Saherta enviaram suas forças de elite para uma expedição totalmente inédita ao continente negro, eles atravessaram ao norte do lago Móbios e terminaram em um mar de árvores. Depois de avançar por 400 quilômetros selva adentro, eles encontraram ruínas de uma cidade antiga com um labirinto misterioso. Foi lá que eles encontraram algumas ervas capazes de curar mais de 10 mil doenças diferentes. Porém, eles acabaram conhecendo Brion, o guardião daquelas ruínas que os destruiu sem qualquer tipo de esforço. Deixando apenas dois sobreviventes. Não se sabe muito sobre as habilidades de Brion. Mas de acordo com o Jim Freaks, o seu nível de ameaça pode ser catalogado como nível de ameaça A. O atual presidente da associação Hunter proclamou que a sua classificação de perigo atualmente estava em B. Por via das dúvidas, eu acredito em Jim. E pelo o que vimos nas páginas do mangá e ouvimos sobre Brion, elas parecem mesmo com uma esfera, uma grande esfera em um corpo humano. E protege aquelas ruínas misteriosas com todas aquelas ervas curadoras de doenças. É tudo muito vago, mas ao longe há uma torre que observa sobre as ruínas com o que parece uma grande esfera no topo. Sabemos que é uma ameaça do tipo botânica, por isso também é baseada em plantas, as mesmas que elas protegem. E a última coisa que entendemos sobre isso e todas as calamidades é, na verdade, como as suas vítimas são mortas. Brion realmente se parece uma esfera em sua apresentação, mas tem um corpo humano sendo utilizado junto dela. E se analisarmos os estudos das calamidades, esse aqui possivelmente é uma vítima de Brion. Um corpo de uma pessoa, porém sem a sua cabeça. A cabeça não existe mais. Aparentemente essa cabeça não foi decepada e o pescoço parece terminar em um pequeno suporte para essa esfera. E também parece que algo explodiu da barriga desta vítima. E pelo que entendemos, Brion ataca qualquer um que avance dentro das ruínas. Eu acho que o próprio Brion pode ser como um dente de leão, aquele que você pega e assopra. Uma vez que os intrusos entram, ele explode em numerosas sementes transportadas pelo ar que podem ser ligadas a esses intrusos. De qualquer forma, qualquer pessoa que seja atingida por esse ataque é infectada e a sua cabeça substituída por outro Brion. E eles se tornam outro tipo de arma que pode fazer a mesma coisa, separar em diversas sementes. Se realmente funcionar assim, você pode ver porque seria tão perigoso para toda a humanidade. Entramos em Ai. Ai é uma forma de vida gasosa e um ser extremamente misterioso. Uma das cinco ameaças que a humanidade conheceu lá no continente escuro. Ai vive no sudoeste do lago Móbios, mas algumas de suas vítimas também foram encontradas e catalogadas dentro do mundo dos caçadores. Surgiu pela primeira vez quando a República Amimbô, depois de contar com a ajuda da Associação Hunter, enviou uma expedição ao continente negro em busca do Elixir da Trindade. E eles acabaram sendo cercados pela ameaça Ai. Após uma disputa ou uma luta ainda desconhecida por nós, apenas três sobreviventes conseguiram retornar ao mundo dos caçadores. Mas totalmente de mãos vazias e sem um pingo de sanidade. Embora tenha sido dito que foi trancado depois de ser trazido de volta do continente negro, aparentemente houve vítimas de Ai encontradas no mundo dos caçadores. De acordo com a lista de avaliação de ranking em criaturas perigosas da Associação Hunter, Ai merece totalmente um nível de ameaça de Rank A. A diversa teoria sobre Nanika ser Ai. E tenho que dizer que concordo bastante com estas teorias. Eles são mencionados como seres de codependência e desejo. Que funciona muito bem com o que vemos dos poderes de Nanika. E se compararmos as vítimas tanto de Ai quanto as de Nanika, podemos ver que elas são muito parecidas. No laboratório fica meio implícito ser a mesma entidade que causou aquilo nesse corpo. A pessoa que nega um pedido a Nanika acaba completamente esmagada até a sua morte. Então ai também pode viver dentro de outro organismo e basicamente ter um relacionamento simbiótico com esse ser, por ele ser uma forma gasosa. Também pode matar toneladas de pessoas simplesmente esmagando e torcendo os seus corpos. Quando certas condições acabam sendo cumpridas, ela também pode conceder desejos às pessoas que cumprem certos requisitos. Provavelmente tendo a ver com o desejo que faz parte da sua própria descrição. Então ai cumpre os desejos de outros e dos seus também. Esta concessão de desejos é bem limitada. Por exemplo, quando um mordomo desejava se tornar um milionário, Nanika, que seria basicamente um Ai, cumpriu esse desejo, mas controlando a tripulação de uma aeronave cheia de dinheiro para sobrevoar e despejar todo o seu dinheiro aonde ela estava. Além disso, ela também pode curar, mas apenas se tocar no alvo. Todas as limitações misteriosas de habilidade de Ai são desconhecidas ainda, mas sua capacidade de causar caos, morte e destruição acaba sendo bem óbvia por conta de suas vítimas. Além disso, aparentemente, como é feito de gás, realmente pode ser que não exista uma maneira de impedir que alguém acaba sendo controlado ou se envolvendo com essa entidade. Chegamos em Helbel, a serpente gêmea, uma das cinco ameaças que vive nos pântanos situados ao sul do lago Móbeos, dentro do continente negro. Helbel é uma criatura muito parecida com uma cobra de duas caudas. A sua característica principal é um grande caroço preto semelhante a um sino, do qual se deriva o seu nome, o Sino do Inferno. Quando a Federação de Otima fez uma expedição ao continente negro em busca do Nitro Rice, um tipo de alimento que conseguiria aumentar em muito a longevidade de quem o consumisse, eles atravessaram o sul do lago Móbeos e acabaram dentro de um pântano totalmente selvagem. Lá, 99% deles foram vítimas de Helbel. Apenas 11 pessoas conseguiram sobreviver ao seu ataque. Dizem que Helbel infecta a sua presa com desejo homicida. E segundo Jim, o nível de ameaça de Helbel é classificado no ranking de B+, um B superior. No entanto, o atual presidente da associação Hunter acabou colocando a classificação desta serpente, aumentando o seu nível de B superior para um nível A de ameaça. E Helbel, esta serpente de cauda dupla e aparência bem estranha, infecta a sua presa com desejo homicida. Presumivelmente com as coisas semelhantes a seringas que existem no final de suas duas caudas. E isso literalmente parece muito perigoso. Pensem se essa serpente se infiltra e injeta esse tipo de veneno na pessoa mais forte de um grupo. Além disso, se olharmos para uma possível vítima de Helbel, veremos um corpo completamente retorcido e mostrando que além de manipular as pessoas, ela é muito forte. Basicamente uma constritora com o poder suficiente de transformar qualquer um em uma espiral de carne. Chegamos em Pappi, que é uma besta misteriosa que se alimenta de humanos e os mantém basicamente como animais de estimação. Ele reside em uma cordilheira que fica ao longo da costa nordeste do lago de Móbios. Mas algumas de suas vítimas acabaram sendo também encontradas no mundo dos caçadores. A aparência de Pappi ainda é totalmente desconhecida pelo grande público. Parece que é capaz de fazer brotar sensores que inserem nos crânios de suas vítimas humanas. Surgiu pela primeira vez quando a União de Bergerol se enviou mil pessoas para uma expedição dentro do continente negro e onde eles atravessaram esse norte do lago Móbios garantindo uma rota por dentro de montanhas escarpadas. Lá eles encontraram um mineral extremamente raro chamada rocha não tripulada que uma vez submerso na água mesmo com um pequeno cordão podia gerar mais de 20 mil kilowatts de energia por um dia inteiro. Infelizmente para toda essa equipe eles acabaram entrando na zona também que era território de Pappi que os destruiu sem qualquer esforço deixando apenas 7 sobreviventes desta jornada. Algumas de suas vítimas também foram encontradas no mundo conhecido e acabaram armazenadas secretamente lá no porão da agência internacional. De acordo com a lista de avaliação de criaturas perigosas da associação Hunter o ranking de Pappi merece ser classificado como perigo de nível A. As vítimas de Pappi são reduzidas a criaturas do tamanho de bonecos e é dito também que Pappi faz uma troca entre vida e prazer que pode estar relacionada diretamente a suas habilidades considerando talvez ser capaz de armar seres humanos utilizando esses poderes. Nós não vemos Pappi tudo o que vemos são seus olhos brilhantes e uma espécie de língua comprida alcançando aqueles corpos totalmente murchos e em troca da vida que ele suga ele concede prazer. É o que vemos em suas vítimas obviamente faz as pessoas se sentirem incríveis enquanto ele suga toda a energia vital delas. Por fim entramos na doença de Zobai também chamada de doença da imortalidade ou simplesmente Zobai. Aproximadamente 50 anos atrás o reino Kukanyu embarcou em uma expedição inédita também ao continente negro em busca da usina alquímica chamada Metálion. E com a ajuda de um grupo de caçadores guiados pelo próprio Bion Netero eles tiveram grande sucesso em conseguir tal artefato. No entanto na sua viagem de volta o grupo acabou perdendo o rumo e se perdendo no continente negro. Tomando um caminho totalmente errado e alguns de seus membros acabaram contraindo a doença fatal de Zobai. De toda a equipe da expedição entre os caçadores apenas Bion Netero e mais 5 conseguiram sobreviver à doença. Junto com o Hunter que acabou infectado por essa doença e como se isso não bastasse no final da expedição a planta Metálion que eles tinham conseguido acabou secando e morrendo no processo. Não se sabe muito sobre a doença de Zobai. Segundo o próprio Dean o seu nível de ameaça pode ser classificado como A ou B. O atual presidente da associação Hunter também acabou colocando a classificação de perigo B superior. E essa doença parece ter uma alta taxa de mortalidade porque vários membros da expedição que contraíram esta doença perderam sua vida. Apenas um sobreviveu. E esse único sobrevivente teve sequelas horríveis. Ele é conhecido como o caçador que obteve a estranha capacidade de viver completamente autossuficiente e sem qualquer tipo de sustento por muitos anos. Ele tornou-se praticamente imune a morte. Parece que o autossustento que é colocado aqui que é alcançado é através da alimentação de sua própria carne. A doença também acelera bastante a regeneração dos tecidos de que contraem esta doença. É muito provável que a sanidade mental das pessoas infectadas seja completamente destruída. Você entra num ciclo de ficar se alimentando de você mesmo. Também é possível que entre outros sintomas faça com que a sua pele comece a ficar mais escura. Ainda não se sabe como essa doença é contraída e também não existe uma cura. Não há muito a dizer sobre Zubai. Ainda sim é muito perigoso apenas pelo que vimos. Ainda mais tirando o caçador imortal. Se você parar para olhar para uma outra possível vítima de Zubai e o estado em que ela se encontra atualmente certamente não iria querer contrair esta doença. Realmente ninguém gostaria de viver desta forma. E estas são as cinco calamidades de Hunter e Hunter. Eu gosto bastante de toda essa aura que o Togashi cria principalmente colocando ranks. Se todo esse poder destrutivo destas feras está classificado em B superior e rank A imagine quando aparecer por fim um rank S porque ele sempre coloca as escalas de poder estão imensas. nesta série. Será que veremos no final? Quem sabe? Um dia sim eu espero. Galera, espero que vocês tenham gostado desse pequeno dossiê das calamidades de Hunter e Hunter. Se você gostou deixa um like. É isso aí. Compartilha com seus amigos. Chame eles aqui para o canal porque é de vocês. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.